E aí Eu vou pegar esse aqui de uma pente Uma pente aí Ninguém pegou a caminha ainda Aqui era a melinha de pôr água Aqui era a melinha de pôr água Mas descobriram um pedaço dela aqui Tiraram um bocado de teire aqui Nessa parte aqui, cadê as telhas aqui? Não tá aqui, não Era pra tá aqui as telhas Vai, desce Casa velha, muitos anos isso aí, a casa antiga Tem o que, tem uns quantos anos? Quantos anos tem? Tem o que? Tato! 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 Tchau.